Olá, o Jornal do FSM está no ar, confira os destaques da edição desta sexta-feira Santa, 18 de abril. Veja como a Páscoa aumenta o número de empregos formais em Santa Maria e como estão os preparativos dos supermercados para atender os compradores de última hora. E saiba mais sobre o Departamento de Material e Patrimônio do FSM no Demapa. Veja também o que a comunidade universitária pensa sobre esse costume de comer peixe hoje, na sexta-feira Santa. E tem lançamento da livraria, da nossa editora aqui do FSM, e ainda a oportunidade e a previsão do tempo. É agora o Jornal da UFSM. O órgão executivo denominado Departamento de Material e Patrimônio do Demapa configura-se como um dos mais importantes para o funcionamento da instituição. Bom, você vai acompanhar agora uma entrevista com a diretora do departamento. Olá, Jair. Bom dia. Estou aqui com a Alessandra Bavaresco. Ela é diretora do Demapa aqui na UFSM e vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse departamento tão importante aqui na universidade. Bom dia, Alessandra. Bom dia. Primeiro, é bom você trazer para a gente a função principal do Demapa aqui na universidade. O Demapa é um órgão executivo da administração central vinculado à pró-reitoria de administração. Ele tem a função de coordenar, dirigir e realizar as licitações, as compras da universidade, o controle patrimonial dos bens, móveis e imóveis também, e a manutenção dos estoques de material de consumo da universidade. Também a questão de importação, os materiais importados, e, quando os importados, a gente também realiza a compra nesse sentido também. Hoje, atualmente, quantas pessoas trabalham aqui no Demapa? Servidores, nós estamos em um quadro de 34 servidores. É pertinente que seja esse número bem grande de pessoas até pelo trabalho, que é bem grande a demanda. Isso, sim, com certeza. A demanda é grande, tem crescido muito depois do Reúne, aumentou bastante as compras, os processos de compras e licitação dentro da universidade, e, com certeza, necessitaria até mais de servidores. O quadro que nós temos não é o suficiente, mas a gente consegue, no decorrer do exercício, fazer as compras para a universidade. Edessandra, como é que funciona esse controle do patrimônio aqui na universidade? O controle do patrimônio é realizado pela divisão de patrimônio e, de certa forma, é descentralizado. A carga patrimonial é controlada pelas chefias, pelos diretores das chefias das unidades. Então, o patrimônio controla isso, porém, a responsabilidade são dos setores onde esses equipamentos estão disponibilizados. E como é que, então, é a estrutura do Demapa? O Demapa, atualmente, é composto de duas coordenações. A coordenação de licitações e a coordenação de editais e contratos. Duas divisões, que é a divisão de patrimônio e amoncharifado. Tem a direção e assistência do Demapa. Tem a central de aquisições e contratações também. Tem duas comissões, que é a comissão de licitação e a comissão de cadastro de fornecedores. E tem também o setor de importação, que é o setor que faz a compra de produtos no exterior. Sim. Realmente, como a gente observou, a gente observa, é uma estrutura bem grande para comportar tudo isso. Sim, com certeza. É uma estrutura complexa também, que a gente precisa atender, de certa forma, todas as necessidades da universidade, na questão orçamentária e das compras também. Quais são, então, os principais setores aqui da universidade que o Demapa dialoga? Todos os setores, de certa forma, dialogam com o Demapa. Então, tem envolvimento direto ou indireto com todos, pode-se dizer. Mas tem alguns que são mais fortes, esse relacionamento é um relacionamento mais forte, nesse sentido que a pró-reitoria de infraestrutura, tem uma relação muito forte com eles, a questão das obras, a universidade, quando faz a licitação. A contabilidade também, a questão do pagamento, o Demapa licita e a contabilidade realiza os pagamentos dessas compras e serviços. O Hospital Universitário também tem esse forte relacionamento conosco em relação às compras também. A gente pode destacar que essa função do Demapa é essencial, porque é aqui que se cataloga para onde vai o dinheiro público. Isso mesmo, aqui é feita a execução do orçamento, realiza todas as licitações e a questão da qualidade do produto que também a gente procura preservar dentro da legislação, do que está na legislação. Então, Alessandra, a gente agradece a tua presença aqui no Jornal da UFSM. Muito obrigado. Obrigada também. Jair Alain. Hoje é sexta-feira santo, um dia para refletirmos sobre a vida e a morte dos maiores personagens da nossa história, Jesus Cristo. E segundo os costumes religiosos, hoje também é dia de se comer peixe e evitar o consumo de qualquer outro tipo de carne. Veja então como esse costume é encarado pela comunidade universitária. O hábito de comer peixe na sexta-feira santa é uma tradição cristã. No entanto, atualmente, muitas pessoas desconhecem o seu significado. Na sexta-feira santa, nós celebramos a paixão de Jesus. A sua morte na cruz, momento em que ele derrama o seu sangue por amor à humanidade. Então, como um sinal de respeito, também um exercício espiritual, os cristãos, de acordo com o passar dos anos do tempo, foram cultivando esse hábito de não comer carne vermelha nesse dia e comem então outros alimentos ou carnes brancas. O que me contar alguém de criança, que a gente sempre fica, aquilo é guardado no cérebro, é que quando Jesus fez os pães, tinha um peixe também. Então, ele aumentou e foi aquilo, e depois os apóstolos continuaram. Assim, nós nos reunimos na sexta-feira santa, que a mãe sempre faz um bacalhau, uma salada de bacalhau, que quando nós morávamos no Rio ela aprendeu, e nós sempre comemos peixe na sexta-feira santa. Eu acredito que seja pelo milagre dos peixes e dos pães, né? Não sei, sinceramente. Acredito que seja por isso. A gente come somente carne branca, caso peixe, e a família reunida. Geralmente, falando a semana inteira com a família reunida. Olha, eu sei pelo fato da religião, de Cristo, mas eu não lembro exatamente. Sim, a gente tem muito costume, assim, todo ano é tradição, assim, familiar. Acho que todo mundo tem, acho que é tradição. Não sei. Todo mundo fala, ah, sempre comer peixe, se não comer carne vai fazer alguma coisa, assim, mas não sei por quê. Na própria universidade, temos uma área de laboratório da piscicultura, que possui seis tanques com variedade de peixes. Esse espaço é reservado para estudos e pesquisas e está aberto à visitação. Os peixes não são comercializados e não é permitida a pesca no local. Bom, o objetivo dessa estrutura aqui é ensino-pesquisa. O que nós temos? Nós temos uma estrutura de mais ou menos 2,5 hectares, onde nós temos reservatórios de água e tanques de criação. Em termos de ensino, o que nós queremos é, em uma pequena área de terra, treinar os alunos, que serão futuros técnicos, que trarão, então, essa informação ao piscicultor de como fazer uma piscicultura que seja uma piscicultura rentável, lucrativa e que consiga ter uma sustentabilidade adequada dentro da propriedade. É uma pena que a tradição seja só na Sexta-feira Santa, porque, na verdade, é uma tradição cristã. Ela vem de origem até antes dos primeiros relatos bíblicos, desde o Egito, o peixe é um símbolo, que é evidenciado em várias leituras, papiros. O peixe está relacionado à vida. Então, antes de Cristo, estava relacionado muito à coisa dos apóstolos. Muitos apóstolos eram pescadores, então, tinham seu sustento em vários pontos da Bíblia. É relatado o peixe como principal sustento. E a posteriori, quando Cristo, então, tem toda a crucificação, a ressurreição, muitas das aparições de Cristo estão relacionadas à peixe também. Então, tem muita figura do peixe nessa estrutura toda. Obviamente, o peixe é uma carne que, hoje em dia, todo mundo sabe, é uma carne muito nobre, uma carne de fácil digestão, espetacular em termos de qualidade, de palatabilidade, que não deixa a desejar para nenhuma espécie. Então, nós consideramos que o peixe deveria ser muito mais fomentado. Existem estratégias atuais de mercado como foco na qualidade da carne para a disseminação do costume de se comer peixe, não somente no feriado. Agora nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos. Olá, voltamos com o Jornal do UFSM. O Centro de Educação Superior Norte do Rio Grande do Sul, do CESNORS, Campos do Frederico Vestifale, promoveu a campanha Faça Mais Doce a Páscoa de uma Criança. A ação, que teve início no dia 8, teve por finalidade oferecer uma páscoa especial para as crianças da Associação Frederiquense de Promoção do Menor, o Promenor. E uma cesta enfeitada com coelhinhos foi colocada lá no hall do prédio, no prédio central do CESNORS, para as voações de caixas de bombons. Bom, as colaborações foram entregues ontem e é uma bela ação, não é mesmo? A Universidade Federal de Santa Marinha é um celeiro de oportunidades de crescimento intelectual e profissional. Vamos saber algumas oportunidades disponíveis aqui na UFSM. Bom dia, Jair. As inscrições para o Certificado de Espanhol Língua e Uso, CELU, prosseguem até o dia 26 de maio. O Certificado de Proficiência de Espanhol como Língua Estrangeira pode ser obtido por todos os estrangeiros que queiram validar a língua como o segundo idioma oficial. A prova vai ser realizada no dia 6 de junho, no prédio 16, aqui no campus de Santa Maria. Mais informações, pelo 32208010. E o quinto curso de Pesquisa Bibliográfica Fontes de Informação na área da saúde na internet será realizado de 5 a 7 de maio no auditório do Centro de Ciências da Saúde, no prédio 26. O evento é voltado para os alunos da pós-graduação e estão disponíveis para este curso apenas 30 vagas. O investimento é de R$ 60,00. Mais informações, pelo e-mail pesquisabiblio.com. Felipe Laude, para o Jornal da UFSM. Veja só que inusitado, né? Um acidente que ocorreu no final da manhã da última quarta-feira aqui no campus da UFSM. Por volta do meio-dia, dois carros colidiram numa estrada aqui próxima à entrada da UFSM, ali atrás da FATEC. E com a batida, um dos veículos foi parar lá em cima de um barranco. Mas felizmente, aí os estudantes envolvendo o acidente não tiveram nenhum ferimento. Seguimos para mais um breve intervalo e voltamos logo com mais notícias no Jornal da UFSM. Olá! Pois é, e hoje é dia de virmos mais um lançamento do editor da UFSM. Veja mais uma obra que nós trazemos para vocês. Olá a todos, meu nome é Bernardo Balcerota, sou professor do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da UFSM. E juntamente com a editora da UFSM, convido vocês a irem na Feira do Livro, a próxima aqui em Santa Maria, onde estaremos lançando dois livros. Um deles é o livro Espécies Nativas para a Piscicultura do Brasil, que é a primeira reimpressão, que trata do cultivo de 22 espécies nativas do Brasil. E mais um capítulo sobre hibridização de espécies. Esse livro aborda vários aspectos do cultivo dessas espécies, que vai desde a larvicultura, o crescimento e a nutrição. E o outro livro a ser lançado é a terceira edição do livro Fisiologia de Peixe aplicada à Piscicultura. Esse livro contém vários aspectos da fisiologia que são importantes para o cultivo de peixe, como a nutrição, a regulação iônica, a parte de respiração e circulação, crescimento, reprodução e endocrinologia. Então aguardamos vocês para a Feira do Livro. Estamos nos aproximando então do Domingo de Páscoa, dia de presentear quem você gosta com chocolates, não é verdade? Pois esta é a segunda data de maior movimento nos supermercados e lojas e especialidades. E também uma oportunidade de conquistar a tão sonhada vaga no mercado de trabalho. São vários os tamanhos, formatos, cores, recheios e até preços. O tradicional ovo de Páscoa nunca falta na compra do brasileiro nessa época do ano. As empresas de alimentos preparam o estoque de chocolate com antecedência. Quando nós começamos a nossa negociação é em janeiro. Já viramos o ano, começamos os primeiros contatos com nossos fornecedores, com a operação e organização, tem uma parceria muito grande com os fornecedores. Esse envolvimento entre a rede e o fornecedor é muito grande. Para chegar nesse momento e dar certo. Para dar conta dessa demanda e impulsionar as vendas, surgem muitas vagas de emprego. Só no ano passado, o Brasil gerou 74 mil empregos temporários na Páscoa. Segundo este representante de vendas, mais de 50 pessoas foram contratadas pela sua empresa para trabalhar em Santa Maria. Durante um dia a gente prepara eles, prepara para a abordagem, fazer a abordagem correta dos produtos, conhecer os produtos todos. Karina trabalha há três anos nesse ramo e vê a oportunidade de garantir uma renda acessível. Esse trabalho temporário é muito bom, porque dá uma renda acessível para as meninas e é uma oportunidade de emprego também. As meninas que fazem isso nessa época, que já estão desempregadas, ajudam e também têm a chance de depois, futuramente, conseguir um efetivo. Apesar do aumento de preço dos ovos de Páscoa, que subiu em média 12% em relação ao ano passado, o consumidor não substituiu o presente. Muitos ainda deixam as compras para a última hora. O dia 20, que é o dia da Páscoa, uma semana antecedendo a gente já vê uma alimentação um pouco mais diferente, o maior fluxo e o maior considerável número de vendas também. Realmente a gente pode dizer que o pessoal deixa para a última hora mesmo. É do brasileiro isso aí, né? Exatamente. A Páscoa é a segunda data comemorativa de mais faturamento dos supermercados. Para esse ano, a estimativa é de 96 milhões de reais. Segundo este economista, existem outras alternativas que não pesam o bolso do consumidor. Uma alternativa que as pessoas poderiam buscar, que 90% dos gaúchos compram os produtos de Páscoa em supermercados. É de repente buscar produtos artesanais, de fundo e quintal, que pode sair muito mais em conta, né? De acordo com o Instituto Segmento de Pesquisas, as vendas de Páscoa deste ano serão 2% superiores ao ano passado. O Jornal da FSM fica por aqui. Você pode enviar críticas, sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no Jornal da FSM. É só entrar em contato aqui pelo e-mail tvcampus15.com ou pelo telefone 3220-8624. Voltamos na segunda-feira, feriado de Tiradente, às 11h30 da manhã, com reprise às 7h30 da noite. Fique agora com imagens da festa de Páscoa da Turma do Rick. Uma Feliz Páscoa a todos e até a próxima edição do Jornal da FSM. Obrigado e até lá! Fique agora com imagens da festa de Páscoa da Turma do Rick. Fique agora com imagens da festa de Páscoa da Turma do Rick. Fique agora com imagens da festa de Páscoa da Turma do Rick. Fique agora com imagens da festa de Páscoa da Turma do Rick. Fique agora com imagens da festa de Páscoa da Turma do Rick. Fique agora com imagens da festa de Páscoa da Turma do Rick. Fique agora com imagens da festa de Páscoa da Turma do Rick. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma